Outro ponto importante, entendam o mercado. Você precisa entender o mercado. Uma vez eu estava no metrô e chegou um cara com uma sacola de pipoca, de doces, e jogou essa frase aqui. Chegou quem vende, cadê quem compra? Eu adorei, maravilhoso. Maravilhoso, essa frase aqui, além de ser um humor carioca, daquele jeito que puxa o R, que fala meio despojado e tal, ainda assim, recheada de filosofia profunda, refinada, chegou quem vende, cadê quem compra? Não é para todo mundo, o que eu vendo é para certas pessoas que compram de mim. Então, eu acabei de chegar no mercado, estou chegando naquele mercado, será que eu estou no mercado correto? Será que onde eu estou realmente é o lugar onde vai funcionar para mim? Porque esse cara estava no metrô, no ponto certo que ele estava precisando vender. Talvez para esse cara, o sinal não era o lugar certo para ele vender. Ele preferiu investir ali numa passagem, foi para o metrô, e no metrô ele tinha pessoas confinadas, quem já assistiu o meu curso Clientes no Aquário já vai entender que aquilo ali é um aquário, pessoas confinadas de uma estação para outra, que a única coisa que essa pessoa faz é o quê? Esperar. Então, quando ele fala, chegou quem vende, cadê quem compra? É quem daquelas pessoas ali vai comprar dos produtos dele, não é para todo mundo. Ele sabe que não vai vender para todo mundo, mas ele sabe que ele aumenta as chances dele de estar dentro do metrô do que estar num semáforo, num sinal, com carros rápidos, onde a pessoa está com o vidro fechado. E muitas vezes você querendo vender o seu design, você está fazendo isso. Você está vendendo para quem está com o vidro levantado, para quem não se interessa. Naquele momento, porque você concorda que eu, comprando desse cara dentro do metrô, eu também poderia ser o cara do carro com o vidro levantado? Naquele momento eu não estava pronto para poder comprar de você, não era para eu comprar de você naquele momento. Agora, no momento certo ele chegou, chegou quem vende, cadê quem compra? Olha como é que a sabedoria popular é tão profunda assim. Olha como é que realmente algo que, meu Deus do céu, não é óbvio para todo mundo, e ainda bem, porque eu posso ensinar isso, eu posso desbravar isso, eu posso deixar isso com clareza. Então, meu querido e minha querida, assim, eu vou narrar todas as lives aqui, mas essa daqui, principalmente os alunos novos que chegaram aí, eu já dei essa instrução para a Ana passar para vocês hoje lá, é essa live 37. O que eu faria se estivesse começando no design hoje em dia? Duas horas e meia de aula. Essa aula aqui, ela vai falar para você três pontos importantes. Que eu, depois de conversar com 100 alunos individualmente, eu entendi que quem está começando tem um ponto em comum, tem alguns pontos em comum. E aí, o que eu fiz? Aquilo que eu cobro para conversar individualmente, eu resumi, fiz uma metodologia e entreguei para você gratuitamente a partir de uma aula que se chama Live 37. Abra a sua visão. Essa live aqui vai abrir a sua visão, porque visão é algo que nem todo mundo tem. Às vezes, a sua visão, de fato, ela é limitada. Eu vou contar uma história rápida sobre mim. Eu não venho, novamente, de berço de ouro. Eu venho da quebrada da Baixada Fluminense, chamada São João de Meriti. Felizmente, sempre soube aquilo que eu queria fazer, que era design. Meu sonho era ter uma agência, um local onde eu poderia chamar de meu e eu produzir as minhas artes, as minhas criações, os meus trabalhos para outras empresas. Em 2011, com 17 anos, eu conquistei o meu sonho. E em 2015, eu fali o meu sonho. Porque eu entendi que o meu sonho era uma visão limitada, pelo menos naquele momento, pelo menos naquela situação, pelo menos com aquelas pessoas que estavam ali, naquele espaço-tempo comigo. E eu estava vivendo o meu sonho sob o ponto de vista técnico. Eu estava produzindo artes. Só que eu entendi que, opa, minha visão estava muito limitada, estava muito na bolhazinha. E eu entendi que o meu avanço, a minha abertura de mente, conforme eu ia estudando, conforme eu ia vendo os conteúdos das pessoas, conforme eu estava assistindo lives, só que nessa hora, aí onde você está, do outro lado da câmera, sem imaginar qualquer estrutura que eu teria hoje, eu entendi que eu precisava expandir. Eu entendi que eu precisava não só atender o mercado local, mas sim entender que a internet me faria atender, criar designs sem precisar de fronteiras. Então, a minha visão, eu falei, opa, 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 eu estou subindo aqui uma montanha, eu estou vendo aquilo que eu achava que era que era para eu poder trabalhar, aquilo que eu achava que era o que eu ia conquistar, era muito pequeno comparado a tudo aquilo que eu poderia ter. Então, naquela hora, eu entendi, opa, o jogo é muito melhor, o jogo é muito maior. E a decisão que eu tive que tomar, arriscar, eu tive que realmente entrar, sair da minha zona de conforto. Eu tive que realmente me desafiar, eu tive que realmente, como é que eu começo na internet? Será que eu boto no Instagram? Será que eu publico vídeo no YouTube? Como é que eu faço? E fui atrás, e fui também criando o meu espaço, assim como você está fazendo aqui. Tá? Então, essa live aqui, ela vai te falar três coisas importantes. Primeiro, entender o mercado. Novamente, nem todo mundo vai comprar de você. Existem dois mercados principais, o mercado tradicional, de pequenos negócios, a padaria, o salão de cabelo, a clínica de estética, o fulaninho da esquina, e assim por diante. Essas pessoas, elas sim podem ser o seu início, elas sim, você já sim já pode fazer um bom dinheiro com eles. Já dá pra fazer. Porém, o mercado digital, o digital, aquela coisa que eu, funcionando aqui, a escola criativa de tais, ela é um negócio digital. Enquanto o seu Zé da padaria, ele está preocupado em tocar o negócio dele local, pra aquelas pessoas que moram ali, eu estou preocupado em impactar o nível mundial. Por quê? Porque eu não tenho fronteiras. Tem brasileiro em qualquer canto do mundo. Então, essa live vai te mostrar esses dois mercados. Como você vai trabalhar primeiro com um, mas com visão, com horizonte, naquilo outro que você vai colocar. Outro ponto aqui, ele vai te dar uma regra pra você seguir, e para você fazer o quê? Você seguir essa regra em tudo aquilo que você vai aprender de design. Então, eu quero aprender sobre logomarcas. passo 1, 2, 3, 4. Quero aprender sobre vídeos. Vai voltar no passo 1, e vai fazer passo 1, 2, 3, 4. Quero aprender agora sobre vetorização. Passo 1, 2, 3, 4. E por último, ali eu te dou um funil de vendas. O que você já pode começar a vender. Então, assim, essa live é 37. É o seu primeiro dever de casa. Anota aí. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, a entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas pra você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa, e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.